Eu fico de quatro, tô jogando dentro, eu fico de lado Do jogador e choca com força, vai vagar contra-me e deixa de chotar Do jogador e choca com força, vai vagar contra-me e deixa de chotar Tota, 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 tota Tota, 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 tota O que te dá cheiro em baixo vai acabar seu confagosto Da luz do portão, traga junto, calcante com você Fui de quase, não se engança, não se engança Não se engança, não se engança E não se engança Fui de quase E aí A CIDADE NO BRASIL